FITBOOF FITBOOF Não tem medo de xereca Nem diz que te macheta De rt Mas as melhores sequências tocam aqui em catram neve som Vem bota a mão no garoto engolha ele tudo bota a mão no garoto engole ele tudo Devagarinho tá bom, vem que tá gostoso Devagarinho tá bom, vem que tá gostoso Vem bota a mão no garoto, engole ele tudo Bota a mão no garoto, engole ele tudo Devagarinho tá bom, vem que tá gostoso Devagarinho tá bom, vem que tá gostoso O som quer que a galera gosta de ouvir e dançar Solunização, belo e som Olha que foda, mas louca, elas são tripadeira Nem acabam a segunda, ela já queda a terceira Nesse clima envolvente, bagulho gostosão As novinha, as novinha da baixada É maior o votão, as novinha da zona sul É maior o votão, as novinha da zona norte É maior o votão, as novinha da zona oeste É maior o votão, é maior o votão É maior o votão, ela olha pra cara do DJ Vai com o rabitão no chão, ela olha pra cara do TH Vai com o bucitão no chão, ela olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão Sinta o peso e a qualidade sonora do pancadão Nelly Sou Dade, 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 dada, mete a língua Faz ela tremer as pernas, pitbull que é pitbull Não tem medo de xereca E bem tiquit maceta É ritmo dade, dade, dada, mete a língua Faz ela tremer as pernas, pitbull que é pitbull É bem tiquit maceta Oii, bota a mão no garoto Engole ele tudo Bota a mão no garoto Engole ele tudo Devagarinho tá bom, vem que tá gostoso Devagarinho tá bom, vem que tá gostoso Oi, bota a mão no garoto, engole ele tudo Bota a mão no garoto, engole ele tudo Devagarinho tá bom, vem que tá gostoso Devagarinho tá bom, vem que tá gostoso Eles são a qualidade que o reggae precisa